Preços baixos na Home Center, na Avenida de Angola 2356. Confira! Cama Casal, por 3.450 meticais. Colchão Leonardo Casal, por apenas 2.290 meticais. Guarda face juvenil, por 3.100 meticais. Mesa de jantar, com duas cadeiras, por apenas 5.850 meticais. Corra e aproveite! Home Center, aberto todos os dias, inclusive sábado e domingo. Home Center, a marca em que pode confiar.